Gente, essa é a ProHouse Colchões, loja de fábrica. E aqui você encontra produtos diferenciados, com muita qualidade e preço especial. Principalmente você que procura aproveitamento de espaço. Aqui tem soluções inteligentes. Olha, você encontra baús, também tem o box com gavetões, com armários, tudo para facilitar o teu dia a dia. Vem para cá escolher que você vai se surpreender, não é Beto? É isso mesmo. A MGA fabrica produtos honestos. Isso é importantíssimo, legal. Então você que está procurando um produto com conforto, com qualidade, com requinte para você e para a sua família, não perca tempo nem seu dinheiro. Venha para cá. Venha para a ProHouse. Tem muita facilidade aqui para você, principalmente nessa promoção que eles estão fazendo. Tudo com até 50% de desconto. Não pode perder de jeito nenhum. Voa para uma das oito lojas ProHouse. Olha só a comodidade em oito pontos da cidade. Essa é a loja da Fagundes Varela. Uma loja grande com uma equipe muito bem preparada. E eu tenho certeza que você vai se surpreender. Vai dormir bem e acordar muito melhor, não é Beto? Exatamente. Não perca tempo. Vem para cá que a gente está esperando vocês. Vem, ProHouse.